Como vimos no episódio anterior da série Guerra dos Consoles, Sonic The Hedgehog chegou rápido na cena dos videogames e tornou-se um grande sucesso. Os jogadores nunca haviam visto nada igual. A uma atitude convencida de Sonic, associada à velocidade do jogo, música excelente e gráficos brilhantes, imediatamente foram de encontro com muitos jovens americanos. Nenhum outro jogo da época era comparável a Sonic. O jogo esgotou em todas as lojas e as vendas do console dispararam quando as notícias se espalharam entre os jogadores de todo o mundo. Para comemorar seu novo sucesso, a SEGA lançou em 15 de setembro de 1991 uma Blitz na mídia estadunidense, com duração de dois dias e custo de 10 milhões de dólares. Exatamente uma semana depois do lançamento do Super Nintendo, para promover as capacidades do Genesis e do Sonic contra o console da Nintendo e seu novo Super Mario World. A guerra estava declarada pelo chefe do marketing da SEGA da América, Paul Nielsen, enquanto a nova campanha publicitária promovia a vantagem da SEGA. Mais de 100 títulos disponíveis ou em desenvolvimento para o Genesis, incluindo Sonic, em comparação às ofertas limitadas de jogos oferecidas pela Nintendo para o SNES. Da noite para o dia, Sonic havia se tornado quase tão conhecido quanto Mario da Nintendo. Pesquisas de mercado independentes conduzidas na época mostraram que 7 de cada 10 jovens jogadores, a tradicional audiência da Nintendo, preferiam o jogo Sonic a Super Mario World. A reação inicial da Nintendo foi menosprezar a realização de Naka. Ao longo do tempo, contudo, eles começaram a perceber que aquele não era um produto ruim. Até mesmo o presidente da Nintendo da América, Minoru Aracawa, admitiu. Eles criaram um jogo muito bom. A declaração de Aracawa foi feita sob juramento durante as audiências conduzidas naquele ano como parte do processo Nintendo vs Atari. Ele, mais do que ninguém, reconheceu o fato de que Sonic The Hedgehog havia atingido a Nintendo em cheio, com um golpe do qual o já envelhecido NES de 8-bits nunca se recuperaria. Graças à popularidade instantânea de Sonic, mais de 2,3 milhões de consoles Genesis estavam nos lares americanos no fim de 1991. Em comparação com apenas 2 milhões de novos consoles Super Nintendo. Um número muito menor do que os 4 milhões de unidades que a Nintendo havia previsto originalmente. O fracasso da Nintendo em derrotar a SEGA com o Super NES foi uma ducha fria que a acordou, observou David Sheff no livro Game Over. Sonic havia virado o jogo. Sua popularidade entre os jogadores americanos levou Tom Kalinske a vender o jogo juntamente com todos os consoles. Isso, contudo, deixaria o conselho diretor da parte japonesa da SEGA contrariado. O livro Guerra dos consoles de Black Harris descreve assim a primeira reunião de Kalinske na SEGA do Japão. Mais, conta disponibilidade entre osbudosmo de Secero, isso vai ser lançado na R Лю udl. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma